Vai Uta! Vai Uta! Vai Uta! Vai Uta! Pessoal, prazer vê-los aqui! Eu sou a Uta! Vamos curtir muito, tá? O futuro é a nova era Vem para mudar o mundo inteiro Uta! É tu mesmo, é? Uta! Você é amiguinho da princesa Uta? Calma aí, galera! É que ela é a filha do Shanks! É a nova era! Uta! Uta! Nada daquilo que eu sonhei Eu não desistirei Jamais Com amor às velas vou erguer Até que... Vamos contar tudo sobre a Uta. Aconteceu alguma coisa com o Shanks e a Uta? Eu sempre... Shanks! Por que você fez isso? Prazer pra mim... Ele me abandonou. Ele fez isso pra te ajudar. Vou cruzar todo esse mar azul Com a minha música, todos viverão em paz e serão felizes. One Piece Film Red Jornal Deixados 的 ão Deixados Há